E chegou a hora deles, Fernando Charavalotti e João Augusto falando do esporte de Guaxupé e também de toda a região. É com você, Fernando. Alô, Ricardo, tudo bem? Estamos mais uma vez aí presente aqui no programa esportivo aqui pra dar uma lupa almoçada. Meu amigo João Augusto, João Ferpa. Não, Valdir. Valdir, como dizem os teus amigos lá, né? Grande abraço, Fernando. Um grande abraço pro pessoal sintonizados na TV, né? TV Sul e principalmente no TV Sul Esporte. Estamos aí com bastante notícia do esporte pra vocês. Ô, João, vamos falar assim, passar um rapidinho na Champions, né? A gente tinha falado já, o Liverpool 2, Porto 0, Toria 1, Manchester City 0, Ajax 1, Juventus 1 e Manchester United 0, Barcelona 1. Isso aí foi o que a gente tinha inspirado. Qual é a final que você tinha falado, João? É, Barcelona e Juventus. Eu também tinha concordado. Fernandinho, tá caminhando pra isso, hein? Tem os jogos da volta agora, na próxima semana. Você pode ver, o Barcelona ganhou fora de casa, o Liverpool abriu uma vantagem muito boa diante do Porto, né? A mesma coisa acontecendo com o City, que perdeu em casa. Então a gente, na próxima semana, claro, sairá aí o pessoal que fará aí os jogos das finais da competição. Muito legal, gente. Não deixa a gente perder. Ó, agora a Copa do Brasil, rapidinho. A gente tinha falado já, Bahia 1, CRB 0. Fluminense 2, Niverdense 0, Bragantino do Pará 3, Aparecidense 2, Criciúma 0, Chapecoense 2, Havaí 0 e o Vascão 1, Santa Cruz 3 e ABC 0. Ó o Santa Cruz aí, ó. Santa Cruz de Recife. É, e ontem, né? Juventude virou em cima do fogão, do fogão dos grandes botafoguinhas de Uaxpé. Roginho e turma e companhia. Nossa, gente, ó. E tem mais, Fernandinho. Se você analisar, o Botafogo tá numa draga danada, na verdade. Dentro de campo, time que não encaixa, time que não engrena. Fora de campo também, extra campo, tá devendo salários. E ontem vencia por 1 a 0. No finalzinho, Juventude empatou. No finalzinho, um descuido, um vacilo da parte defensiva do Botafogo, o Juventude passou à frente. E é mais. Esse resultado causou aí com a queda do treinador Zé Ricardo do Botafogo. Zé Ricardo caiu. Foi despedido, caiu, tá? Botafogo aí, por enquanto, trabalhando com técnico interino, auxiliar, procurando já um profissional pra trabalhar no Botafogo como comandante da equipe. É, exatamente. Você falou tudo, João. E eles estavam tentando pegar o técnico do Atlético Paranaense. É brincadeira? Mas o Botafogo, o Botafogo, Fernandinho, já já nós vamos falar do Atlético Neuro também. Esse, Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, ele faz um trabalho muito bom no Atlético, no Furacão de Curitiba. Várias equipes têm interesse nele. O próprio Atlético Neuro, nós vamos falar do Atlético Neuro agora mesmo, e o Botafogo também. E pra terminar, João, eu acho uma sacanagem. O fogão, como de alfinado gostinho, meu fogão, tudo acontece contra ele hoje. Tudo. Antigamente fogão, né? Quarentinha, Garrincha, aquele timarço que tinha o Botafogo, hoje... Ficou só na saudade, né? É, na saudade. Tá jogando, mas tá devendo. E ontem, pra terminar, ontem à noite tivemos Santos 3, Atlético Goianense 0. Olha, gente, o Santos jogou muita bola e o Atlético Goianense jogou muita bola. Quem viu o placar 3x0, pensa que foi fácil, tranquilo. Não foi, não. Foi um jogo difícil. Jogo bem disputado na Vila Belmiro, mas o Santos foi melhor do que o Atlético, aproveitou as oportunidades e venceu aí com fogo, né? A equipe do Atlético de Goiás. Mas que jogou bem também. Isso. E, João, pra ter... pra libertadores, né? Pra gente falar rapidinho. Grupo 1, tá na cabeça, tá o Inter e segundo o River, né? Grupo 2, Cruzeiro e o Deportivo Lárea. Grupo 3, Olímpia e Universidade Concepción. Grupo 4, Penharol e Flamengo. Grupo 5, Serro Portenho e Nacional. Grupo 6, São Lourenço e Palmeiras. Meu Palmeiras. Grupo 7, Atlético Paranaense, olha aí, e Boca Júnior. E grupo 8, Libertá e Universidade Católica. Pra dar uma panoranca legal aí, o Flamengo, né? Que meteu 6, né? O Flamengo, ontem, jogando mais de 64 mil torcedores. Ontem, Fernandinho, no Maracanã, o Flamengo aí foi superior, mereceu o resultado por 6x1. Agora, jogou com uma equipe que não ofereceu resistência, mas venceu. É, mas não é bobo, não. Eu vi o treco do Abel Braga falando que o time toca e sai pra receber. É muito rápido, muito ligeiro. Parabéns, Mengão. Pessoal, o Jefão, o Jorginho, um abraço. É que o Flamengo jogou bom. Pra vocês, é. Agora, gente, pra gente falar aqui, terminar aqui, né? Nos estaduais, né? Estaduais. Esse fim de semana vão ter 14 finais estaduais. Assim, pra rapidinho aí, ó. Goiás e Atlético Goianense. Decide, né, em Goiás. No Paraná, Atlético, Paranaense e... Toledo. Toledo. O Toledo tomou 8 dele, mas não tem nada a ver, não. Na primeira fase e tal. Jogo difícil. Depois, temos aqui, ó. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. Né? Atlético-Cruzeiro. Difícil também, porque o Atlético joga por dois resultados iguais. Temos em São Paulo, Corinthians e São Paulo. Em São Paulo. Ou melhor, São Paulo e Corinthians agora, né? Primeiro jogo. No Gaúcho, Inter-Grêmio. Grêmio-Inter. No Carioca, Vasco-Flamengo. Flamengo e Vasco, né? Tá em aberto pra todo mundo aí, né? Tá no Mineiro, né, Fernandinho? Aí o Atlético, Cruzeiro e Atlético, primeiro jogo, né? O Atlético não terá o seu treinador. O Leveri Kupo ontem caiu. É, o Leveri Kupo caiu ontem. Teve uma reunião com a direção. Então, o Leveri Kupo foi despedido. Quem vai comandar a equipe nesses dois jogos é Rodrigo Santana, auxiliar do Atlético Mineiro. Bom, gente, foi muito curtir hoje. Tá acabando o programa já. A gente deixa pra próxima. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro Ricardo. Ricardo Barbeta, que assiste o programa sempre. A Zélia Ribeiro, irmão do Eduardo, lá. Um abração. O Fisical Form, do Rafael, lá, na Cross Form, que ele... A academia, gente, é muito boa lá. Ele dá um exercício fera lá, com esse Cross Form. E eu quero falar que o Dr. Marcelo Jundurian pediu pra mim falar pra ele que aquele dia o Santos dele perdeu. Agora ganhou. E ele falou assim, ó, não, eu tenho orgulho de vestir essa camisa. O Santos lembrou o Brasil de 82. Que o Brasil jogou muita bola e perdeu, né? E ele falou assim, ó, hoje eu vou vestir minha camisa e vou sair aí. Marcelão, um abraço. João, pode despedir, por favor? Gente, mais uma vez, um grande abraço a todos vocês. Que acompanhem a gente pelo TV O Seu Esporte. Nós estaremos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.